A gente segue por aqui com a RCN Notícias para trazer o seguinte. Amanhã de sábado foi movimentada na Lagoa Maior, em Três Lagoas, com a segunda classificatória da promoção A Casa dos Sonhos, que reuniu parceiros e os mais de 70 participantes que ficaram a um pé da realização de faturar uma casa imobiliada. Confira na reportagem do Albert Silva. Muito bom dia, senhoras e senhores, povo de Três Lagoas! O sábado começou cedo e bem animado para quem comprou nas empresas parceiras e acreditou na sorte da conquista da tão sonhada Casa dos Sonhos. O grupo RCN esteve na Lagoa Maior, transmitindo ao vivo a segunda classificatória da primeira etapa. O evento foi apresentado por Israel Espíndola e Tati Moraes, que com a ajuda do público presente e a torcida das famílias, os classificados tiveram a oportunidade de pegar as chaves e abrir a porta da casa, ficando mais próximo de realizar a tão conquista da casa própria. Os parceiros da promoção estiveram ao lado de seus clientes, dando aquela força. A gerente do Instituto Visão Solidária, Aline Matias, destaca a procura dos clientes em participar da promoção. Está sendo bem procurado, os clientes estão gostando bastante também da promoção, às vezes já chegam na loja já perguntando antes da gente oferecer, está sendo bem bacana, a loja vai fazer três meses e fomos super bem recebidos aqui em Três Lagoas. Que legal, então comprou o óculos, já vai estar concorrendo, né? Automaticamente, comprou qualquer produto da loja, não importa o valor, você já pode pegar o seu cupom online. A consultora de vendas, Tatiane Pacheco, do Loteamento OT, também destaca a participação do empreendimento nesta promoção. Maravilhoso, uma oportunidade enorme de participar do meu sonho, né? Minha casa, meu sonho, né? Maravilhoso. Então o pessoal está comprando os lotes e já estão já concorrendo? Sim, imediato. Comprou, já concorre, já participa desse grande evento. E os clientes ficam felizes em saber que já está concorrendo a uma casa ou não? Muito, né? E é a expectativa de ganhar, né? Ah, eu vou ganhar a casa, pensa, uma casa com placa solar, no loteamento OT, tudo ok. É um momento muito emocionante, né? A gente fica gratos por participar dessa promoção. É uma promoção que está aí para beneficiar várias pessoas da nossa cidade, vários parceiros que estão participando dessa promoção e também aos nossos queridos associados. Como é que vocês estão fazendo lá para orientar lá os seus associados para estar participando dessa casa? Então, a gente vem divulgando nas redes sociais, Instagram, Facebook e também nos nossos WhatsApps, né? Para quem já é nosso associado, basta indicar alguém para ir abrir a conta também. Tanto a pessoa que abrir essa conta, quanto quem já é associado, vai estar ganhando o número da sorte para concorrer à campanha. E também para aqueles que fizerem portabilidade de salário, aplicarem algum valor na cooperativa, também estarão participando. Bom, é um imenso prazer porque a gente pode estar proporcionando aos nossos clientes a oportunidade de estar participando dessa grande promoção, que é a Casa dos Sonhos. E através dos nossos produtos, na compra dos materiais de construção, onde a gente tem uma diversidade de produtos na loja, e os nossos clientes podem estar participando. Como é que está a procura? O pessoal chega lá, já vê lá o QR Code, já está participando? Opa, eles estão super interessados, inclusive a gente está divulgando bastante, acompanhando os clientes durante o cadastro, e está vendo que está tendo uma grande procura. Quem que não quer participar aí dessa promoção, não é verdade, Robert? Quem não quer ganhar uma casa com todos esses itens aí a mais? Então, estão chegando lá, estão procurando sobre o QR Code, já estamos orientando e tem bastante cadastro já realizado. A adesão está sendo incrível, afinal, é um projeto muito bem elaborado pela TVC, né? Sem sombra de dúvida, pra mim, especialmente pra mim que estou à frente aqui da Casa das Coores representando ela, né? É uma satisfação imensa estar podendo fazer parte dessa campanha, juntamente com o Grupo RCN, né? Afinal de contas, uma casa é o sonho de todo mundo, né? Então, a Casa das Coores se sente honrada em estar participando, e, é claro, vamos trazer mais alegria para esse pessoal para ganhar a casa, é claro, né? Pois é, essa é a segunda gincana que está acontecendo na promoção Casa dos Sonhos. E como todos os dias, o pessoal vem pra cá, para o Ginásio da Lagoa, eles vão enfrentar aqui, ó, essa porta. Dentro aqui, desta urna, tem três chaves. Então, o que tiver mais sorte, vai pegar uma chave. Não sei se essa vai abrir, a gente vai tentar agora. Vai colocar aqui. Ó, girou. Pronto. Tá aqui, ó. Entrou. Já tá pertinho pra ir pra final, pra concorrer à Casa dos Sonhos. A dona Júlia, uma das classificadas da promoção, destaca que foi muito difícil segurar a ansiedade. E o coração nessa hora. Como que fica, dona Júlia? Quase parou, né? Porque a ansiedade começou desde o dia que eu assisti, que meu nome saiu junto dos pré-sorteados. Aí já começou a ansiedade, ansiedade. Noite passada, nem dormi direito. Lá em cima, quando tava na bancada, tava até de boa. Aí cheguei aqui na porta, fiquei assim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Na hora que abriu? A emoção foi muito grande. Quase parou o coração, viu? Quase deu um piripaque. E agora tá pertinho, né? Agora, orar mais, pedir mais a Deus, confiar e dar tudo certo no final. Foi isso. Tenho fé. A Patrícia também não conseguiu segurar o nervosismo ao estar pertinho de realizar o sonho da casa própria. O bom mesmo é participar de todas as promoções do Grupo RCN. Eu tô nervosa, mas graças a Deus deu certo e eu tô muito feliz. Eu participo de todas as promoções e deu certo. Como é que você ficou sabendo que você foi sorteado aqui pra estar participando dessa promoção da casa? Como é que ficou o coração? Como é que você recebeu essa notícia? A minha mãe, ela assiste todo dia o programa e eu cheguei na casa dela, ela falou toda feliz, porque ela sempre participa também e eu fiquei feliz, né? Porque eu quero muito ganhar essa casa. E agora, tá pertinho. Graças a Deus. Ai, gente, eu tô nervosa, mas eu tô feliz. Olha só que festa foi no sábado lá no ginásio poliesportivo Professor Eduardo Milanes, conhecido como Ginásio da Lagoa Maior. Bom, galera, é o seguinte. Nós já temos já os finalistas do mês de fevereiro. Temos os finalistas do mês de março. Ah, não foi sorteado. Calma, ainda dá tempo. Você pode continuar comprando nas lojas participantes, fazer o seu cadastro e, ó, cruzar os dedos, porque toda sexta-feira, no programa TVC Agora, que vai ao ar 11 horas da manhã, tem o sorteio. E aí, lá em maio, acontece novamente uma classificatória que vai, nos vamos conhecer aí os finalistas desta promoção, que é um sucesso, uma casa mobiliada com energia fotovoltaica, com internet grátis durante um ano. Já pensou? São mais de 200 mil reais em prêmios. Eu, se você não ficava fora dessa, porque realmente vai ser uma casa show de bola. Se você, se você...